Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas vozes da lixeira As espilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arraquei, eu te arraquei Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Se aperta no verde eu ligo Pra maior irmão Larissa Ah, maior irmão Larissa Da roça pra cidade Levando o pincelho Levando o pincelho pro mundo É assim que funciona Mas é assim que eu te disse Que irmão Larissa O pincelho pro mundo É assim que eu não sei o que é sofrer Acabou Tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas fotos na lixeira Rasguei os brilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver Mas não liga Se não pra nossa ativa Se apertar ou perente Eu volto pra sua vida Tô zero, saudade de você Tô zero, saudade de você Tô zero, saudade de você Tô zero, vontade de te ver E eu vou te agradecer Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox.